Xandão, eu vou te recomendar um livro, velho. É uma leitura curta, mas eu acho que é um livro que tu vai gostar pra caralho. Só deixa eu lembrar o nome, que eu sei o nome em inglês. Eu acho que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Isso mesmo. O Cavaleiro Preso na Armadura. Vou deixar o nome salvo aqui. Pode salvar aí. É uma página rapidinha. Coisa de 100 páginas com uma letra grande, mas é um livro que vai te trazer muita reflexão, velho, e acho que você vai gostar bastante, mano, de verdade. É um livro que eu li e eu me identifiquei muito e gostei muito, velho. Então vamos dar uma olhada depois. É, no tempo livre que eu tenho aqui, né? Agora eu tô banido das streams, eu não tô fazendo stream, eu tô com um tempo bem livre mesmo. Eu só tô focado nos meus streams. Então, não, no YouTube... É que no YouTube eu não faço live porque eu não gosto de fazer stream lá. Eu não me sinto bem fazendo stream lá, sabe? Eu deveria estar fazendo, né? Eu não deveria parar, né? Porque eu tô estagnado. Mas, assim, eu realmente não gosto. Eu sou muito 880 pras coisas, sabe? Quando eu gosto de fazer uma coisa, eu tenho que fazer daquele meu jeito, todo dia, exatamente igual, daquele jeito. Se uma coisinha muda, eu... Já não despenca, sabe? Você acha que o tweet implica tanto com você, não é por causa de denúncia, não, mano? O pessoal que tem inveja? Porque, tipo assim, eu conheço vários canais... Eu conheço vários canais que a pessoa cresceu mais devagar e mesmo falando umas merdas, as meninas, sei lá, de sutiã, os caras aparecem... Não dá nada, mano. Mas agora, como você apareceu do nada, parece que o pessoal denuncia, velho. Só pode ser isso. Porque o YouTube... Tipo assim, o tweet não fica lá fiscalizando os canais. O que o tweet faz, o YouTube faz, o Instagram faz é o seguinte. Ele pega, recebe uma quantidade X de denúncias, aí quando chega um valor, sei lá, sem denúncias, aí sim que alguém do tweet vai lá e analisa o canal do cara. Tá ligado? Sim. Eu acho que, assim, eu... É uma junção de fatores aí, né? Primeiro lugar, por eu ser um cara que, assim, eu tenho uma certa maneira de falar sobre determinados assuntos, eu acabo cutucando na ferida. E como eu tive um hype, né? Eu tive lá um momento que muita gente me assistia, óbvio que muitas denúncias também deveriam acontecer, né? Mas eu também tive o meu erro. Eu sempre fui um cara, foda-se. Eu ligava a minha stream, e a maneira como eu gostava de fazer stream era a seguinte, eu gostava de jogar LOL, jogava LOL por algumas horas, aquilo me enchia o saco, eu ia pro YouTube, eu ficava reagindo a vídeos com a molecada, às vezes eu até assistia vídeos sobre terra plana com eles, vídeos de política, a gente ficava trocando ideia no chat, né? Um monte de gente xingando também, outros achando da hora, sabe? Xandão e acabando com tudo. E depois eu assistia filme. A questão de assistir filme é proibido na plataforma, né? Você não pode assistir filme por conta de... Sim, e música também. Eu vi você assistindo... O Toqueiro Fantasma. Não, nossa. Cara, assim, eu assisti vários filmes na live, então assim, eu quebrava o protocolo também. Só que era foda-se, eu fazia aquilo por quê? Porque em primeiro lugar, eu gostava, eu me sentia muito bem fazendo a stream daquele jeito, né? Era o jeito que dava certo pra mim. E era o jeito que o povo gostava, sabe? Só que daí é óbvio, quando você tem um número muito grande de pessoas te assistindo, o impacto é maior. Se você tá quebrando alguma regra e tem lá, sei lá, 500 pessoas te assistindo, é uma coisa. Você quebrar a regra e ter lá 20 mil, 30 mil pessoas te assistindo, é outra, né? Quando você toma uma denúncia, aquilo vem mais forte. O radar em cima de uma pessoa que tem mais números, é mais alto, né? E eu quebrei a regra, eu sempre quebrei regras na Twitch, né? No entanto que assim, dos três meses que eu streamei, que foi o que eu explodi, dois meses eu fiquei banido. Se você fizer as contas, entendeu? Eu tomei ban de um mês. Primeiro eu tomei um ban de sete dias. Aí, pouquinho tempo depois, eu já botei e tomei ban de um mês. Depois eu tomei outro ban de três dias. Agora eu tomei um ban... Você pode perder a conta com tantos bans assim? É, tem um limite lá que chega... Eu não sei se são seis banimentos que depois você toma, você toma o permanente. Caraca. Mas agora eu tomei um ban lá que tá indefinido, é por tempo indeterminado, e eu tô tentando ver se eu consigo ser desbanido, né? Eu tô mandando e-mail lá pra Riot, né? Assumindo, né? Eu sei que eu fiz coisas erradas, né? As transmissões foram erradas, quebrei regras, né? Negócio. Só que agora, se eu for voltar a streamar, eu vou fazer a coisa mais tranquila, né? Não vou mais ficar assistindo filme, escutando música que não pode escutar, entendeu? Porque, infelizmente, se eu quiser manter isso como um trabalho na minha vida, eu vou ter que me adequar à regra, entendeu? Regra é regra, não tem jeito. Por isso que você tinha que ser anarcocapitalista, porque no anarcocapitalismo não existe direitos autorais. Você ia poder estar assistindo tudo sem ninguém encher seu saco. Eu entendo. Não, isso daí realmente tem suas vantagens, sabe? Mas eu entendo, assim, essa questão de regra. E a regra, ela é feita, ela tem que ser cumprida, né? O problema é, será que a regra é boa ou será que a regra é ruim? Entendeu? É aí que é estar a discussão. Tem muita regra na Twitch que eu acho... É, tem muita regrinha que eu... Por exemplo, música, cara. Música, pra mim, é um negócio estúpido você não poder escutar música na plataforma, entendeu? Porque, querendo ou não, cara, é até melhor. Por exemplo, aquela música que ficou conhecida lá depois que o Super Channel apareceu do Blank, o On My On, aquele rap que eu coloco nos meus vídeos lá. Cara, aquela música, depois que eu comecei a escutá-la na stream, foi aí que ela ganhou um conhecimento absurdo, né? Ela teve muito acesso lá. Eu acho que o dono da música nunca imaginou, talvez na vida inteira dele, aquela música nunca tivesse aquele tanto de acesso que teve, né? Entra lá na página do YouTube, você coloca o nome da música, só tem comentário falando do Xandão lá. Então, querendo ou não, eu ajudei o cara. Exatamente, mano, isso não faz sentido. Aí eu vou lá e não posso escutar a música do cara. Peraí, atenção. Até mesmo um filme, só pra dar exemplo, sei lá. No filme, os caras vão ter patrocínio de Coca-Cola, várias marcas que estão aparecendo no filme, a imagem dos artistas que estão sendo exibidas pra mais pessoas. Quando você exibe uma música, você vai estar gerando mais pessoas conhecerem aquela música. Mesmo se eu quisesse usar, sei lá, mano, se eu quisesse usar Sweet Shadow Mining lá do Guns N' Roses no meu canal, tipo assim, o que os caras iam perder com isso, tá ligado? Tem uns negócios ali, não entra lá. Eu acho que, eu concordo completamente, mas eu acho que é uma linha tênue, porque tem momentos que realmente você pode estar fodendo o artista. Por exemplo, se eu pegar, baixar a música, postar num vídeo, num vídeo curto, às vezes um vídeo de letra, que o cara bota assim, ele bota a música lá no vídeo, ele coloca a letra da música. Só que o que acontece? Às vezes aquele vídeo tem quase o mesmo número de vídeo de letração que a música normal, ele tá monetizando, e todo esse dinheiro tá vindo pra você, só que você não fez nada, velho. Tipo assim, você... Pobou a música do cara, postou e tá ganhando dinheiro em cima daquilo. Aí tudo bem. Mas agora, se você pega essa música, coloca um minuto dela num vlog seu, ali no vídeo de treino, a galera vai querer ouvir o resto dessa música, ou vai querer treinar com essa música, aí ela vai ouvir lá no Spotify, aí você tá realmente fazendo uma divulgação. E tipo assim, Caio, sabe uma coisa que seria massa também, tipo essa questão de ideia? O YouTube hoje, a Twitch, já tem ferramentas pra fazer isso ser automático. Tipo assim, pra ela já poder colocar assim, ó, no minuto tal, tá passando a música de tal artista. Tá ligado? Porque muitas vezes os caras comentam, tipo assim, ó, que música que é essa? Que música que é essa no treino? Tipo assim, mano, isso só tem lado positivo se os caras perdessem esse negócio de tipo assim... Eu acho que devia ter uma regra tipo assim. Eu acho que devia ter uma regra tipo assim no YouTube, por exemplo. Porque o YouTube tá muito chato. Tipo, você tem 10 minutos, 10 segundos da música que tá tocando no fundo da academia, ele já tipo foge o seu vídeo. Mas o que eles iam fazer? Quanto tempo tem o vídeo? 20 minutos? Ah, se você usou tipo assim, até tantos por cento do seu vídeo tem a música, vai, 10% de duração do seu vídeo tem a música, beleza, pode usar tranquilo. Se passa de 30%, aí pega 30% da modificação. Se passa de 50%, aí já não pode. Entendeu? Tipo, alguma coisa do tipo, pelo menos, pra gente conseguir trabalhar. Aí já é algo mais equilibrado e mais legítimo, né? Eu acho que é bom pra todo mundo, tá ligado? Porque é igual, por exemplo, a gente fica recritivando, Caio, da gente não poder filmar evento. Porra, velho, quanto mais pessoas filmando o evento, mais gente tá vendo a porra do evento. Não, eu concordo com você. Eu, tipo assim, no Olimpia, não estavam deixando a gente filmar com as nossas câmeras. Só que acontece, se a gente filmar com a nossa câmera, a gente vai produzir um vídeo que vai postar, que vai ser postado depois do Olimpia, pro cara poder assistir e ser divulgado de uma outra maneira. Agora, se você faz uma live, ou se você faz uma live pirata, pega a live, paga e fica transmitindo no seu canal, aí beleza, aí você já tá sacaneando, eu entendo isso. Por quê? Porque o cara tá fazendo dinheiro ali no Olimpia com o pay-per-view. Se você quer, ó, uma coisa que eu realmente defendo muito essa bandeira é o seguinte, o pessoal tava reclamando, ah, o stream do Olimpia é muito caro, realmente 50 dólares, converte pra 300 reais, eu acho que eles deviam ter feito 50 dólares pra quem mora nos Estados Unidos, 50 reais pra quem mora no Brasil, entendeu? Pelo menos ter esse poder de compra aí diferenciado. Mas o que acontece, se você, sei lá, tá torcendo pro Kaique, você gosta tanto do cara, você não quer que ele seja recompensado? Você não gosta do cara? Você não quer que ele, quando ele ganhe, o cheque dele seja um cheque maneiro? Então você tem que apoiar o esporte de alguma maneira. Os caras não vão conseguir pagar os atletas, remunerar eles bem, se você não tá conseguindo investir nesse esporte também o que você pode. Se você quer assistir uma boa transmissão, você não pode esperar que o cara faça tudo de graça pra você, que ele gaste milhões pra você assistir uma boa transmissão sem você, tipo assim, contribuir com nada se você realmente tá pedindo uma boa transmissão. É isso que eu penso também, entende? Tipo assim, eu gosto do esporte, eu quero que eles sejam remunerados, eu quero apoiar de alguma forma. Na luta, os caras ganham muito dinheiro, os atletas. Por quê? Porque todo mundo compra pay-per-view. Eles vendem muito pay-per-view. Mas eu concordo, 300 reais é ridículo num stream. O brasileiro não tem dinheiro pra pagar isso. Então você tem que ajustar o preço pra que seja algo que o cara possa pagar. Mas você tem que pensar que assim, é que nem ver um filme, velho. Você não paga pra ver um filme no cinema? Você quer ver o maior evento de bodybuild do esporte? Você tem que apoiar. Porque você fica reclamando lá que o ator de Hollywood ganha não sei quantos bilhões pra fazer um filme, e você reclama que os atletas fisiculturistas não ganham nada, mas você tá comprando o filme, só que você não tá pagando pra ver o campeonato, entendeu? Eu acho que assim, tem que ser encontrado o equilíbrio. Essa linha de raciocínio aí pra mim é a certa mesmo. E no que diz respeito a Twitch, essa questão de música que a gente tá falando, a mesma regra deve ser aplicada aí na questão do fisiculturismo que você tá falando, sabe? Tipo assim, tem que ter um meio termo. É que eu acho que, é por isso que eu falo que o problema não é descumprir, assim, é lógico que descumprir uma regra é o problema, mas a questão mesmo, a discussão, deveria ser se a regra é legítima, se ela é uma regra boa ou se ela é uma regra ruim, tá entendendo? Porque fazer da forma como a Twitch faz, por exemplo, de você não poder escutar nenhuma música, eu acho isso muito ruim, sabe? E eu sou um cara que assim, a minha live, pra funcionar legal, eu gostava de escutar as minhas músicas, entendeu? É outra live. É muito ruim você fazer uma stream com música sem direitos autorais, porque é só música lixo, cara, a live fica, sei lá, fica chato, entendeu? Deberia ter esse meio termo, sabe? Tchau. Tchau. Tchau.